O Pérnico, entendendo que as pessoas tinham um processador muito fraquinho para entender as ideias dele, ele tentava didaticamente explicar. Não, meu querido, imagina que estás num navio, descendo um rio, bem devagarzinho. Se tu fecha os olhos, tu não sabe que o navio está se mexendo. Tu só sabe que o navio está se mexendo quando tu olha para a árvore ali do lado e vê a árvore passando. Aí tu vê que o navio está se mexendo. Ele usava esse exemplo porque é o que ele tinha em 1800, né? Eu uso um exemplo muito melhor. Avião. Quem já andou de avião sabe que tu está a 900 km por hora, sentadinho na tua cadeirinha, o copo d'água está ali parado, a água nem treme se não tiver turbulência. Tu ajuda que tu és parado. Se tu não olha para fora lá e vê, caramba, realmente estamos voando, tu não acredita que tu está voando. E é exatamente isso. Será que a Terra está se deslocando em torno do Sol ou o Sol que está se deslocando em torno da Terra?